Olá, no próximo dia 21 vai ao ar mais uma edição do programa Plataforma do Conhecimento. O tema, gestão de facilites, será conduzido por especialistas do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. O debate você pode acompanhar ao vivo pelo CFA Play ou na nossa página no Facebook a partir das 14 horas, horário de Brasília. Também na próxima semana, o Rio de Janeiro vai receber os dirigentes dos regionais que vão participar da Assembleia de Presidentes. Na terça-feira, dia 22, teremos o lançamento da segunda fase do Programa de Certificação Profissional em Administração. A cerimônia da certificação acontece na sede da FGV, parceira do CFA, neste projeto. Para os interessados, as inscrições serão abertas no mesmo dia, nesse endereço que aparece na sua tela. E os administradores do Ceará já contam com o Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento para resolver as demandas relacionadas à fiscalização, pagamentos, anuidades e registro profissional. Para acessar esses e outros serviços, acesse sistema.crace.com.br. Ficamos por aqui! Ficamos por aqui! O que é isso?